Eu tenho recebido de vocês muitas dúvidas sobre o Nitro 5 e neste vídeo eu quero trazer as respostas para elas, então sem enrolação, bora lá! Uma das dúvidas que eu mais recebo é Perde a garantia fazendo upgrade no Nitro 5? Eu já posso responder para você que não Para caso você não saiba, upgrade é quando você coloca mais memória RAM ou mais SSD HD dentro do Nitro 5 e isso não tem nenhum problema, você pode fazer esse procedimento mas é claro, você não vai perder a garantia por fazer upgrade mas você pode perder se você acabar causando algum dano dentro da placa dentro dos componentes do Nitro 5 mas upgrade você pode fazer tranquilo Uma outra pergunta que eu recebo muito dos inscritos é Cara, você acha que se eu comprar a versão do Nitro 5 com o i7 aqui o i7 é o Intel i7 esquenta menos que a versão com o i5? Eu vou te dizer que depende No modo geral, o i7 vai ter um desempenho maior Então, consequentemente, por você estar com o notebook que tem pouca abertura para esfriar os componentes que tem ali dentro a tendência é ele esquentar um pouco mais por ter uma maior performance em comparação ao i5 Mas também tem um outro caso Como o processador Intel i5 tem um desempenho inferior ao i7 Dependendo do programa, dependendo do jogo que você esteja rodando a tendência é que ele tem que trabalhar muito mais para conseguir operar Consequentemente, ele vai acabar esquentando muito Então vai depender muito do caso Vai ter casos que o i7 não vai talvez esquentar tanto porque não tem que trabalhar tanto como o i5 mas por ele ter um desempenho mais elevado pode também acabar resultando em esquentar mais Então o i7 tem que responder como depende do caso Uma outra pergunta dos inscritos é O notebook só suporta 16 GB em dual channel ou 32 GB vai de boa? Aqui no caso que você está perguntando sobre o GB em dual channel ele está querendo se referir à memória Sim, você pode colocar até 32 GB de memória RAM vai rodar de boa e vai conseguir operar em dual channel Lembrando, é claro, vai ter que ser em cada slot em cada porta 16 GB em cada uma delas para dar um total de 32 GB que assim vai ser operado em dual channel Com a marca da memória RAM que já vem nele Aqui no meu caso o Nitro 5 AN5175155NT veio com a marca Adata com a memória RAM de 8 GB na velocidade 2666 MHz Então eu não sei exatamente qual a marca que irá vir no seu modelo mas a tendência no modo geral pelo que muitos dos usuários muitos dos inscritos têm comentado aqui também é que o deles também vem com a marca Adata Então eu vou deixar o link até na descrição tanto da memória Adata de 8 GB quanto a de 16 GB que é a qual eu comprei, eu utilizei e deu certo fazer o dual channel Então eu vou deixar o link dela na descrição mas você tem que olhar se a sua realmente vai ser a Adata ou vai ser outra marca, tá bem? Olá, bom dia Poderia colocar uma memória de 16 GB e 8 GB que já vem no notebook ainda fica em dual channel? Sim, ele irá ficar em dual channel mas como eu sempre recomendo você vai ver muito isso nos meus comentários quando as pessoas perguntam isso que eu sempre recomendo você colocar as duas memórias da mesma marca as duas memórias na mesma velocidade e as duas memórias também no mesmo tamanho Por quê? O dual channel, ele irá acontecer se você deixar duas memórias de tamanho diferente sim, ele vai mas ele não vai trabalhar na mesma eficiência quando as duas memórias for do mesmo tamanho da mesma velocidade da mesma marca Por quê? Porque vai ter duas memórias mas apenas 8 GB de cada que irá trabalhar em dual channel Beleza? Então eu espero que você tenha entendido isso porque até casos, por exemplo em jogos em teste em jogos que se as duas memórias mesmo sejam de tamanho menor e estiverem em dual channel correto enquanto outra estiver por exemplo com 24 GB de RAM mas apenas 8 ou trabalhando em dual channel vai acabar sendo menor do que se as duas fossem em 8 GB dando um total de 16 em dual channel Há casos que isso acontece mas você pode fazer que problema não vai ter Agora, um dos inscritos fez três perguntas em um comentário só Qual a autonomia da bateria sem jogos? Para uso moderado trabalho ou YouTube a ventoinha faz barulho alto? É pesado para levar na mochila? Vamos lá vamos por parte Em questão da bateria A Ace informa que a bateria tem uma autonomia de até 8 horas duração Isso comigo nunca aconteceu mesmo utilizando para as coisas mais básicas No geral, no básico ela dura em média de 4 horas e meia até 5 horas e meia acho que 5 horas e meia foi o máximo que eu realmente consegui para o uso normal sem os jogos Agora, com relação ao barulho da ventoinha no modo geral no uso moderado o barulho não fica alto fica bem tranquilo o som não fica abafado então pode ficar tranquilo com relação a isso É claro que se estiver conectado na tomada a bateria estiver carregando a tendência é que o barulho seja um pouquinho maior só porque o desempenho está sendo um pouco maior Mas você também consegue controlar tudo isso ali no Nitro Sense você diminuir para a economia de bateria consequentemente vai limitar um pouco mais o uso da CPU e assim não fazendo tanto barulho porque não vai ter que ficar esfriando muito o processador Em questão do peso como esse notebook tem 17 polegadas é até um pouco difícil às vezes de encontrar uma mochila que dê nele Existem sim modelos no mercado eu utilizo até uma mochila bem barata bem simples que cabe ele mas ele não é tão leve ele é um pouquinho pesado sim ele deve ter mais ou menos uns 2kg eu não estou agora me recordando do peso dele mas ele é um pouquinho pesado sim mas eu vou deixar também até o link na descrição de uma mochila que eu uso é uma mochila bem barata ela custa menos de 100 reais e ela acaba sendo útil para conseguir locomover o Nitro 5 não vou dizer que é a mais ideal mas ela cabe ele e é barato Agora uma pergunta bônus como posso ter opiniões sinceras para fazer a compra certa de celulares notebooks e outros produtos essa é brincadeira mas eu sei que você tem muita dúvida às vezes na hora de comprar um celular um notebook ou um outro produto eletrônico porque você quer uma opinião sincera sobre aquilo para comprar sem medo para comprar de forma consciente e é isso que você vai conseguir se inscrevendo no canal aqui o conteúdo é totalmente de graça não custa nada você se inscrever e eu trago sempre um conteúdo sincero sem enrolação sem passar a mão na cabeça de nenhuma marca porque o que eu mais quero é ajudar você então se inscreve no canal também clica aí no sininho de notificações para ficar sempre atenado quando sai um conteúdo novo e vamos continuar nas principais dúvidas sobre o Nitro 5 em relação ao cooler qual foi o modelo para comprar e se adaptar para esse porte de computador pois eu vou comprar para projetar muito obrigada pela sucinta e eficiente explicação obrigado eu pelo seu comentário e esse cooler que eu utilizo nessa base é até a que eu estou utilizando neste momento aqui para fazer o vídeo eu já fiz um vídeo até falando sobre ela é uma na verdade uma mesa projetada que tem um cooler essa mesa não é uma mesa game pessoal já expliquei isso em vários comentários porque ela tem uma ventoinha só que a rotação dela é baixa mas eu acho útil porque como eu utilizo muito para o meu dia a dia também ela acaba sendo muito boa porque ela é versátil ela consegue girar até 360 graus mas eu vou deixar também o link dela na descrição para você conseguir conhecer ela em detalhes porque eu já expliquei tudo isso num vídeo só sobre ela mas é uma mesa articulada que gira em até 360 graus que eu utilizo como base cooler aqui para mim mas não é uma base cooler game beleza? agora mais um comentário com duas perguntas Undervolt perde FPS nos jogos? vantagens e desvantagens do Undervolt eu vou responder tudo junto vou te dizer já que depende você pode sim perder FPS ao fazer Undervolt como também você pode perder ao não fazer o Undervolt ele serve para que você diminua o desempenho do seu processador se você faz Undervolt no processador ele vai sempre trabalhar numa determinada frequência limitada dependendo do jogo que precisa muito do desempenho do seu processador se ele acabar não tendo Undervolt ele vai ficar oscilando muito quando você faz Undervolt a tendência da temperatura é que ela diminua um pouco o processador vai trabalhar até numa máxima frequência que você definiu e consequentemente você pode ganhar FPS mas se você joga um jogo que não depende tanto do processador o FPS já está alto não está oscilando o Undervolt não vai fazer diferença nenhuma para melhorar o FPS ele vai poder acabar diminuindo ele já que a frequência da velocidade do seu processador a frequência máxima dele vai ser diminuída vai ser menor e consequentemente seu FPS pode perder em resumo o FPS ele vai ser melhor ele vai até às vezes ganhar FPS se você fizer Undervolt em jogos que exigem muito do processador já em jogos que não depende tanto do desempenho do processador se você fizer Undervolt vai acabar diminuindo um pouco o FPS deu para entender? eu espero que sim agora uma outra pergunta no meu caso é um Nitro 5 Ryzen 7 GTX 1650 com 8 GB posso utilizar essa mesma memória RAM que você utilizou e fazer o mesmo procedimento? obrigado sim você pode utilizar essa mesma memória RAM esse procedimento que está sendo aqui perguntado é quando você quer fazer upgrade você colocar mais memória RAM dentro do Nitro 5 eu já fiz um vídeo explicando todo o passo a passo para você conseguir fazer de maneira eficiente 100% segura que não vai dar nenhum problema para você ao realizar upgrade no Nitro 5 então ele está perguntando sobre isso e sim você pode fazer não vai dar problema nenhum você pode colocar essa mesma memória que provavelmente vai ser a que já veio de fábrica dentro do seu Nitro 5 também por favor poderia me dizer como tirar as informações tipo FPS temperatura várias informações na tela do canto quando joga aqui o instinto está perguntando quando eu faço os testes de jogos no Nitro 5 eu sempre deixo os lados as informações de temperatura quanto está sendo trabalhado o processador quanto está sendo trabalhada a placa de vídeo dentre outras informações a memória RAM também então ele está perguntando sobre isso e para você também conseguir colocar essas informações você precisa instalar dentro do seu Nitro 5 o programa MSI Afterburner eu vou deixar também o link na descrição dele onde você consegue baixar ele mas o passo a passo eu recomendo você ver algum vídeo na internet que eu acho que eu não fiz nenhum vídeo explicando como você consegue colocar o MSI Afterburner e se você ficou curioso para saber mais que informações são essas dá uma olhada nos todos os testes de jogos que eu já fiz aqui do Nitro 5 bastante teste para você saber como é que ele roda como é que fica o seu desempenho em jogos pesados qualquer memória RAM é compatível com esse notebook eu quero fazer no meu também me responde aí quero comprar uma de 16 GB esse eu quero fazer também também tem a ver com o vídeo de upgrades do Nitro 5 e sim qualquer memória RAM qualquer marca desde que seja também uma memória DDR4 isso é muito importante não colocar uma DDR3 ele é para DDR4 você pode colocar tranquilamente mas como eu já informei o Dual Chain eficiente vai ocorrer se você colocar as duas memórias da mesma marca e também sempre recomendo colocar marcas confiáveis hein pessoal não vai colocar essas marcas às vezes desconhecidas porque às vezes funcionar mas não funcionar como deveria então não é tão aconselhado você pegar essas marcas desconhecidas recomendo sempre pegar as que estão muito tempo no mercado e já sabemos que é eficiente bem eram essas dúvidas que hoje eu queria responder para você eu espero que você tenha gostado desse vídeo eu espero que eu tenha conseguido responder as principais dúvidas se você tiver mais deixa aí para mim nos comentários e eu vou ficando por aqui um forte abraço e com Deus tchau tchau tchau